Fala pessoal, sejam bem-vindos ao 2 a mais na China, eu sou o Dieter, a Deide está ali atrás da câmera, hoje ela está chucrinha, não quer aparecer. Uma das perguntas que tem surgido muito aqui no canal é com relação ao YouTube na China, o uso do YouTube aqui. Afinal de contas, é proibido? Não é? Viu? Antes da gente começar a falar bem do assunto mesmo, deixa eu explicar pra vocês. Nós viemos hoje aqui no KFC, a gente normalmente não vem aqui, a gente não curte muito, mas hoje a gente veio, a gente comprou aqui um suco, uma batatinha, um negocinho aí. Quisemos mostrar também um pouquinho aí do pessoal passando atrás, aí vocês têm uma ideia de como que é por dentro do KFC na China. E aí a gente vai trocando uma ideia então sobre esse assunto, que é o uso de YouTube aqui dentro da China. A resposta pra pergunta se é censurado, proibido ou não, a resposta é sim, tá? Em 2007, no período de 2007 até 2008, o governo chinês pegou e cortou o uso do YouTube aqui na China. Aí eles liberaram de novo por um tempinho e em 2009 cortaram de vez. Só que as autoridades do governo chinês, eles não confirmam e nem negam que foram eles que cancelaram, que limitaram, proibiram o YouTube aqui na China. O que acontece se você tentar acessar o YouTube, simplesmente aparece uma tela dizendo que não achou o site, que não foi possível encontrar e você fica lá preso, não tem o que fazer. Na verdade, todos os sites que são ligados ao Google, eles são praticamente bloqueados totalmente aqui na China. Aí os sites americanos, a maioria também é bloqueado, vários, vários, vários sites de qualquer outro país também não funcionam aqui dentro do país. Existe uma censura que o governo faz então e o governo implantou essa censura, essa limitação de acesso pro povo aqui com o pretexto, né? Eles falam que a razão é pra proteger a soberania da China, proteger as riquezas da China, proteger o povo contra a corrupção ideológica, esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que a realidade é um pouquinho diferente disso aí. A gente sabe que a real razão do governo censurar tantos sites assim é realmente controle de massas, é realmente evitar que o povo veja algumas coisas que são faladas sobre a China, como a China é considerada lá fora, esse tipo de coisa o governo impede que os seus cidadãos vejam, pra ele ter uma tranquilidade maior aqui dentro pra poder administrar autoritariamente melhor o seu país. As redes sociais chinesas, a TV, rádio, a gente já falou pra vocês, temos até um vídeo da TV chinesa, podemos deixar aqui em cima pra vocês verem. Tudo isso é monitorado pelo governo aqui dentro. Então, aqui se você quer falar, você pode falar, desde que você fale o que o governo permite. Você quer ir muito além, daqui a pouco o governo vai limitar a tua atuação, ele vai proibir você de se expressar, de falar. E aí você imagina, se você tem um governo autoritário que não permite total liberdade de expressão, algumas plataformas internacionais como o Google, talvez até alguns ramos da Apple, eles não se conformam, eles acabam não aceitando tudo isso que o governo chinês impõe e o governo vem e simplesmente se bloqueia, simplesmente censura. Então não pode ter o acesso normal a esses serviços aqui, entende? No momento, além da China, Paquistão, Irã, Síria, Turcomenistão e Coreia do Norte também tem a internet bloqueada, sim, vários sites. Então veja, nessa questão aí de acesso à internet, a China tá no patamar dessa galera aí que não tem uma boa reputação. Mas por quê? Para, entre aspas, né? Proteger a sua população das influências dos porcos capitalistas, né? Como diriam alguns aí nas redes sociais. Como é que você tá assistindo esse vídeo aí no YouTube agora? Cara, o barulho tá insuportável. E aí surge a pergunta, né? Como é que então você tá assistindo esse vídeo, se aqui é proibido, se aqui é bloqueado, se não temos o acesso? A resposta é simples. Todo estrangeiro que vem pra cá, ele antes de vir pra cá já descobre que existe um serviço chamado VPN. É um serviço de rede privada, você paga por esse serviço e aí ele te dá acesso, então, aos sites de fora normalmente. Basicamente esse serviço, então, ele leva você virtualmente até outro país e de lá você conecta na internet mundial, tá? Então nós pagamos por ele e existem vários deles. O que a gente usa, nós deixamos aqui na descrição do vídeo. Se você vir pra cá e precisar de um VPN, a gente recomenda esse que a gente usa. É um dos mais estáveis. E aí, se você clicar no link da descrição, você também ganha um mês grave. Mas o interessante é que o governo, ele tenta bloquear esses serviços aqui dentro. A gente, um belo dia, entra pra postar um vídeo e a internet tá parada, não funciona, mesmo usando VPN. Por quê? Porque em algumas situações, em algumas reuniões do Partido Comunista, é muito comum eles ainda imporem sanções sobre esses serviços. Por que é que eles não bloqueiam de vez, então? Por que é que eles não cancelam de uma vez por todas os VPNs? A razão, eu creio, é bem simples, tá? Pelo que eu já conversei com algumas pessoas aqui, pelo que eu já li, a razão é simples. É por motivos econômicos. Porque como é que você vai divulgar o teu produto lá fora, no exterior, se você não tem acesso à rede lá de fora? Então, tem muitas empresas chinesas que têm marcas no Facebook, no YouTube, nos grandes serviços do Google, eles estão lá, estão anunciando. No Google Maps, eles aparecem e tal, mas como é que eles fazem? Usando VPN, né? Ninguém fala isso legalmente, ninguém fala isso de cara aberta, mas existe, todo mundo sabe que existe, então pra fins profissionais eles usam normal. E o governo meio que, né, tampa os olhos assim, faz o que não vê, pra até não afetar a economia. Agora, eles têm poder pra derrubar os VPNs? Eles têm. Se eles quisessem, eles poderiam derrubar tudo. Até porque, assim, a China é um país bem interessante. Eles têm hoje, vou tentar deixar aqui na tela pra vocês, eles têm hoje mais de um milhão de pessoas fazendo censura de internet aqui. Então, é um milhão de pessoas que ficam todos os dias vendo o que tá acontecendo na internet de dentro do país e na internet de fora do país. Aí imagina você, né, um milhão de pessoas fazendo censura. Então, tem muitos sites que o cara abriu o site lá, mas dentro do site tem uma ideologia que o governo chinês não concorda. O censor lá, a pessoa achou aquele site, ela já vai lá e coloca ele pra lista dos não possíveis de acessar, né, proibidos, e aí você já não tem mais como verificar aquele site. Então, o governo chinês, ele usa de muitos recursos pra realmente impedir que as pessoas acessem essas plataformas. E aí, claro, o YouTube entra no meio disso aí e fica mais difícil. É proibido? Existe lei que impeça isso? Tem alguma pena? Isso não é claro aqui. Pros chineses, não é claro. Eles talvez tenham alguma pena, alguma punição ou só uma advertência. E pros estrangeiros é ainda mais difícil de dizer. Porque o estrangeiro não é um cidadão local. No geral, a gente percebe assim que, se não pode acessar, o governo não se manifesta abertamente contra. Ele só meio que tenta proibir. É mais ou menos como o pai que, sei lá, coloca o doce em cima da geladeira, mas se o filho alcançar e pegar, paciência, né, comeu. Então, acho que é mais ou menos essa ideia. Então, resumindo pra vocês, o YouTube oficialmente não pode ser acessado, mas você tem métodos de burlar, né. Agora, a população chinesa burla? Talvez um ou outro, bem pouquinho. Porque aqui dentro existe o YouTube deles, chama Yuku, é um nome diferente, né. Eles têm esse que é o mais famoso, tem o Tudou, tem vários outros serviços de vídeo, como a gente tem o YouTube. Só que a diferença é que no deles tem filmes, tem séries, tem um monte de coisa a mais. Porque aqui as leis de direitos autorais também são diferentes. Em resumo, as redes sociais deles funcionam muito bem aqui dentro. Eles têm acesso a muita coisa. As leis são diferentes, de uma certa forma, sim. O que está disponível no YouTube hoje, que fica viral, vamos dizer assim, depois de um tempinho também vem pra China. E aí alguns traduzem pra chinês e tal, e acabou viralizando também aqui. Mas demora um pouquinho. Não é simultâneo, não é como no YouTube. Você viu no título aí do vídeo que a gente colocou YouTube censurado na China e no mundo, né. O que está acontecendo é que, agora recentemente, tem um grande movimento aí no YouTube sobre essa questão de como o YouTube está lidando com os algoritmos, de como que o YouTube está recomendando os vídeos. Um tempo atrás, se você queria, por exemplo, se você se inscrevia num canal que você gostava, então você recebia, de tempos em tempos, ali, uma notificaçãozinha. Ou na sua tela inicial, você tinha lá os vídeos dos canais que você tinha se inscrito, dos canais que você tinha dado like e tal. Só que ultimamente, as pessoas não têm mais tido acesso aos canais que elas se inscreveram. O YouTube, o algoritmo do YouTube está recomendando uma série de outras coisas que, na maioria das vezes, não são o conteúdo que você se inscreveu, que você curtiu, que você, sabe, interagiu com aquele conteúdo. Por que isso? Você já deve ter ouvido falar de clickbait, que é como se fosse armadilha para clicar, tradução literal. O que é isso? Está surgindo muito esse fenômeno do clickbait, que é você colocar uma miniatura e um texto, um título, que não tem nada a ver com o seu vídeo, ou então que, sei lá, em algum momento dentro do vídeo você mencionou. E aí, o que acontece? Esse tipo de vídeo está atraindo muito mais visualização do que os vídeos que têm uma miniatura decente, que têm lá um título certinho, e muita gente está partindo para esse lado. Cada um tem o direito de assistir o que quer, mas eu fico triste às vezes em ver vídeos assim totalmente fúteis que têm ali 3, 4 milhões de visualizações, e aí tem canais bons, canais que você vê assim que o cara se esforçou, gastou muito tempo na edição e tal, e lá tem 50 mil vídeos, 30 mil vídeos comparados. Eu nem estou falando do nosso, né? Desde está rindo ali, achando que eu estou falando do nosso. Claro, a gente às vezes também fica frustrado, porque no geral a gente tem poucas vídeos. Muitos de vocês comentam, poxa, esse canal já deveria estar maior e tal, não sei o quê, por que não tem vídeo e tal? E a gente também chega a essa conclusão. Se você, por exemplo, entrar na página dos nossos vídeos, você vai ver um fenômeno bem interessante. Olha aí os últimos 30 vídeos para você ver. A média de visualizações é 2, 3 mil views por vídeo. Só que aí, eu queria que você pensasse comigo aí. Nós passamos de 9 mil inscritos, valeu por isso, gente. Vocês são demais, a gente está muito feliz, porque já estamos quase chegando nos 10 mil. Agora pensa comigo o seguinte, se nós temos aí 10 mil que se inscreveram para receber na sua página ali os vídeos do canal, quase 10 mil que disseram que tem interesse nesse vídeo, Por que é que quando a gente posta um vídeo, esse vídeo chega a 2, 3 mil visualizações? 2, 3 mil. Por que que ele não acontece que imediatamente, ali nos primeiros, sei lá, 2, 3, 4, 5 dias, esse vídeo já vai para 9 mil visualizações, por exemplo? Você deve estar fazendo a matemática, é bem simples. É porque o YouTube não está deixando o inscrito ver o vídeo do canal que ele se inscreveu. Simples assim. Algum tempo atrás, então, bastava. Você só clicar em se inscrever já era suficiente. Hoje já não basta mais. Se você quer ver os vídeos dos canais que você gosta, você tem que ainda, na hora que você se inscreve, você vai lá e clica no inscrever, mas do lado, clica também no sininho e ativa aquela notificação. Detalhe é que você tem que marcar para ver todas as notificações e escolher se você quer receber só por e-mail, só por push, que é por celular, que aparece lá push, ou por push e-mail. As crianças estão se matando ali, né? Não sei se vocês conseguem ouvir, mas está um barulho tremendo aqui. Eu estou com microfone de lapela. Além de você ainda ativar o push, por exemplo, para receber no seu celular, se você não tiver o aplicativo do YouTube, não estiver com ele habilitado para receber notificação, você também não recebe. Então veja que é uma série de fatores que tem feito com que as pessoas não consigam naturalmente, fluentemente, vamos dizer assim, acessar os canais que elas se inscreveram. Então, por exemplo, você se inscreveu no nosso canal, está passando o tempo e tal, você nunca recebe notificação, nunca recebe, aí depois de seis meses, você vê um vídeo, ah, é verdade, eu tinha me inscrito nesse canal. Nesse percurso, a gente não deixou de fazer vídeos, só que você deixou de ver porque o YouTube não recomendou mais para você. Por isso que nós colocamos um título que o YouTube também está censurando o mundo afora, então como lutar com isso? Ativando as notificações e eu diria mais importante do que ativar as notificações e assistir os vídeos dos canais que você gosta é você não ficar clicando em miniatura chamativa, em miniatura de clickbait. Você vê lá uma miniatura com a mulher toda atraente e tal, mostrando quase tudo, aí você clica o vídeo e não tem nada a ver com aquilo, mas aquela clicada que você deu, entrou ali no vídeo, já faz o vídeo ser recomendado para outro, e quer fazer o YouTube em um ambiente melhor, com mais qualidade, mais caprichado, não fica aqui em qualquer lixo, entendeu? Gente, por que eu estou falando isso aqui? Cada um tem o direito de pensar da forma que quiser, mas eu acredito no seguinte, se a gente quer mais qualidade nas coisas que a gente acessa, a gente tem que valorizar o bom. A melhor forma de você valorizar esses canais é assistindo o vídeo deles. Se você valoriza o nosso canal, se você gosta do nosso conteúdo, assista os nossos vídeos. Se você não viu todos ainda, vai lá, assista os outros, e recomende, clique ali em curtir, compartilhe com seus amigos, isso faz diferença. Se os 9 mil se envolverem, com certeza vai haver um crescimento maior do canal. Quando a gente começou aqui a fazer, era só um hobby, e a gente não pensou que ia criar a proporção que criou agora. Se a gente não posta no dia certinho, se a gente deixa de colocar o conteúdo, vocês já cobram e tal, e a gente se sente feliz com isso, porque a gente sabe que vocês valorizam o nosso canal. E porque você valoriza, a gente está falando isso, tá bom? E para finalizar, só reiterando o que a gente já postou no Facebook, aí no último domingo, aliás, no último sábado à noite, a partir de agora, todos os vídeos do 2 a mais na China não vão ser mais no sábado à noite. Elas vão entrar na quarta-feira ao meio-dia, mudou totalmente. Por que mudou? Porque aqui é a nossa rotina, as nossas atividades, para a gente postar no final de semana, é muito complicado. Não esqueça de ativar as notificações para não perder realmente o conteúdo novo que a gente está postando aí, beleza? Esperamos que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, não se esqueça, se inscreve aí embaixo. A gente tenta responder assim que possível, tá bom? Grande abraço para todo mundo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho